Música Olá, sejam bem-vindos ao Geração 2030. O cinema tem explorado a ideia e produzido filmes com base na imagem de homem-morcego. Batman é disso o exemplo. No programa de hoje vamos viajar pelo mundo dos morcegos. Alguém sabe que tipo de animal é o morcego? É um mamífero voador. É o único mamífero que voa. O morcego é um mamífero. O morcego é um mamífero. O morcego é um mamífero. Como todos os mamíferos, os morcegos têm o corpo coberto de pelo e alimentam-se de leite materno durante os primeiros anos de vida. Por terem a capacidade de voar, há muitas pessoas que pensam que os morcegos são aves. Mas não são. São os únicos mamíferos com verdadeira capacidade de voo. Os seus braços, o antebraço e a mão estão unidos ao resto do corpo através de uma membrana, que é uma membrana alar, que nós também chamamos o patágio. Há espécies de morcegos com capacidade de voo muito rápido, de longa duração e outras espécies com voo altamente manobrável, que lhes permite voarem de uma forma muito eficiente junto à vegetação, junto aos galhos das árvores, por exemplo, durante a noite. Estes mamíferos voadores dormem e descansam durante o dia, abrigados em grutas ou buracos de árvores. E é de noite que entram em atividade e se alimentam. Mas se voam de noite, como é que se orientam no escuro? Eles têm ondas. Eles imitam ondas que sabem onde estão as coisas. Penso que os olhos têm uma espécie de sensores que permitem detectar movimento. Pelas ondas que imitam, ou seja, eles imitam uma onda que bate na parede ou em qualquer objeto que esteja à volta deles e quando bate e volta, os seus receptores captam isso e desviam-se. Ora bem, os morcegos têm uma capacidade que se chama ecolocalização. Isto é um nome que parece um bocadinho complicado, mas é exatamente isto. É a localização através do eco. Os morcegos imitem sons, que no fundo são ondas mecânicas que se propagam pelo ar. Quando essas ondas atingem um obstáculo, ou por exemplo um inseto do qual o morcego se quer alimentar, voltam para trás sob a forma de um eco. Como a maioria dos morcegos tem uma audição muito desenvolvida, eles conseguem perceber no espaço onde é que se encontra esse obstáculo ou então esse inseto que eles querem alimentar. À medida que o morcego se vai aproximando do obstáculo ou do inseto, a sua precisão vai ficando cada vez melhor. Portanto, vai percebendo melhor no espaço onde é que se encontra esse obstáculo ou esse inseto. Apesar da má imagem que estes animais têm, certo é que os morcegos desempenham um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas. Muitos morcegos alimentam-se de insetos. Aliás, muitas das espécies de morcegos do mundo alimentam-se de insetos. Vou dar um exemplo. Um morcego que, por exemplo, pese 20 gramas, numa só noite é capaz de comer metade do seu peso em insetos. Portanto, cerca de 10 gramas de insetos. A isto, se nós somarmos centenas de milhares de morcegos, são toneladas de insetos que são consumidas durante uma noite. Portanto, os morcegos controlam as populações de insetos, evitando que, por exemplo, muitas destas populações se tornem pragas agrícolas. Portanto, são favoráveis à agricultura. E aí tem um benefício diretamente para o ser humano. Animais noturnos e misteriosos, os morcegos não atraem a simpatia da maioria das pessoas. Mas será que são animais perigosos? Os morcegos, se calhar, até têm mais medo de nós do que nós temos deles. Penso que podem ser, mas não considero um animal assim perigoso. Não, porque nunca ouvi nenhum relato de um morcego a atingir uma pessoa. Na verdade, há morcegos que se alimentam de sangue, mas das 1.300 espécies de morcegos que existem no mundo inteiro, apenas 3 se alimentam de sangue e são exclusivas do continente americano. Ponto final no Geração 20-30 de hoje. Contamos contigo no próximo programa. Até lá. Tchau. 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 Tchau.